Oi gente, tudo bem? Gente, esse vlog vai ser um vlog rapidinho. Hoje nós vamos sair. Hoje é aniversário do Igor, priminho das crianças, filho do primo do Éder, que vieram aqui no Natal. Vocês já viram vários vlogs com eles aqui. Então nós vamos lá em Magé, que é onde eles moram, porque é aniversário dele. Não vai ter festinha não, acho que se tiver vai ser só à noite, mas a gente vai lá passar o dia e vai voltar antes da noite, né? Porque a noite começa a rotina do sono das crianças, é complicado ficar fora de casa. Então vou mostrar pra vocês, eu já tô arrumada, vou mostrar qual perfume eu vou usar. As crianças já estão arrumadas também, só falta Éder, vou filmar como é que elas estão arrumadinhas. Vou filmar o caminho até lá e vou filmar um pouquinho lá também pra vocês verem. Gente, eu vou com o meu Moschino Toy 2 Bubble Gun. Luma, deixa de ser mentirosa, que você vai com o contratipo, exatamente. Não vou gastar o meu original. Vou com o meu da TV Cosméticos, que é idêntico, projeta pra caramba. Pink Bear Bubble Gun. Ele tem um toque de chiclete, mas ele é bem adulto. Eu gosto muito dele. Cabelo, gosto de cabelo perfumado. Roupa. Adoro, delícia. Ó gente, a Luísa tá aqui arrumada, fez um penteadinho no cabelo dela. Né filha? É, Piti, você gosta desse da minhoca? Não bagunça o cabelo, que mamãe acabou de arrumar. Tá bom? Tá bom, seu pitiquinho? É, mamãe arrumou o seu cabelo. E da sua irmã também, tá lindo. Vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo. Tá calor. Sem vento e tá calorzinho. Lá deve tá mais ainda, né? Adoro quando o cabelinho de leite faz esses cachinhos perfeitinhos, olha. Agora, vamos levar as mamadeiras vazias. Se precisar, faz lá, que eles já mamaram. Essa bolsa aqui, ó, a gente comprou baratinho lá no Amigão. Aí, geralmente, as coisas de comer e tal, a gente bota aqui. Eu vou botar a mamadeira. Vamos levar o leite. Não sei se eu vou levar na lata ou no saquinho. Vou levar banana também e biscoito. Decidi pegar um leite fechado, pra não ter, né, acabar entornando. Leite fechado, biscoito fechado também. As mamadeiras. A banana deve ir num saco plástico separado. Vou levar um pacotinho desse aqui também, ó. Que eu mostrei a vocês que eu comprei no iFood. Não tem gosto nenhum de farinha láctea. Mas é gostoso. Gosto de biscoito de maisena, normal. Pronto, ó. A gente já sabe que tudo que for de comer deles tá aqui dentro. Levar a mochilinha deles com água pros dois. Aqui dentro é a mesma mochila que eles davam pra terapia. Então tem pecinha de roupa, tem biscoito. Tem de tudo aqui. Fralda, perfeito. Não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu comprei essas necessárias no shopping, ó. Então fica tudo separadinho. Que é de Tiago, que é de Louise. A fralda dos dois juntos. O biscoitinho. Botemos algumas peças de roupas aqui. Palhaço, filha. Água de Tiago e a água dela. Gente, aproveitar que eu tô aqui esperando o Éder. Vou mostrar pra vocês algumas roupinhas que eu comprei no site da Marisa, que tava na promoção. Eu adoro o site da Marisa. Eles sempre fazem promoção. Eu amo essas camisetinhas pra Louise. Ela usa muito, né? Depois que perdeu os bores. Ela não usa mais bores, né? Só em casa pra dormir e tal. Mas pra sair são sempre essas camisetinhas. Eu não gosto de unicórnio. Mas esse aqui não tem chifre. Logo, ele não é unicórnio. Ele é o pônei da Barbie. Então, comprei. Comprei esse aqui pra Tiago. Só estava na promoção tamanho 1. Eu achei que não fosse dar em Tiago. Mas, gente, deu. Inclusive, aquele que ele tá usando hoje do Mickey, aquela vermelhinha, também foi uma das que eu comprei nessa promoção. Saiu, acho que, porra, 12 reais cada uma. 13. Uma coisa assim. E a qualidade é maravilhosa. Tamanho 1 da Marisa parece tamanho 2. Entendeu? Então, ficou até folgada nele. Aí, essa aqui também é de Tiaguinho. Eu comprei esse que estava na promoção. Muito fofinha. Aí, eu comprei também essa aqui pra Aloysia. Essa aqui é bem simplesinha, mas eu gostei da corzinha. Adoro o cor verde-água, azul-água nela. Acho que fica lindo. Destaca os olhinhos verdes que ela tem. E, ó, bem fresquinha. Paninho fininho. Aqui é a borboleta que ela tanto ama. Ainda tem glitter. Essa aqui eu tô namorando bastante tempo no site. Esperando entrar na promoção. Essa aqui eu nem achei que a promoção tava tão boa, mas comprei. Tava, acho que, por 22 reais. Ó. E a qualidade é muito boa, né? E comprei esse vestidinho também pra Aloysia. Que ela não vai usar nem tão cedo, porque é tamanho 3. Ó. Ah, esse vestido que ela tá também eu comprei nessa promoção. Essezinho lindo. E também comprei esse conjuntinho pra Tiago. Mas que ele não vai usar nem tão cedo, porque é bem grande. Mas aproveitei pra comprar, né? E ele usa futuramente. O importante é garantir a promoção. Ó, essa blusinha aqui, Tiago, tá? Também foi parte da promoção. Tchau. 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 O que é isso? Tiago ainda tá dormindo. É, filha? Gente, chegamos aqui. Paramos pra falar com o pai do Éder, meu sogro. E estamos indo pra lá. Tiago e Luizia adoram correr aqui. Lembram da barbeirinha? Então. Vem, tá dançando? Tá dançando? Levanta. É, filha? É, filha? É, filha? Porque ele já saiu mais... Você já pegou o ursinho? Ele tá com calor... Ô, sofim! Êêêê! If não coisar o corona, não vai ficar coisado, não? Então acho que não vai coisar. Caraca! A blusa! Deixa ele abrir, filho Viu que legal É, eu não gosto que tire os plásticos de nada Não, é Graças a Deus Gostou, Igor? É? Gostou? Irmãos... 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 Opa! Opa! Agora, é isso! Opa! Hava! Opa! Diga! Não é o nosso! É! Não, é, é, é! Ah, é! Ah, é! Ah, é! Ah, é, é! Ah, é... Ah, é! Filha, você adora ficar no quarto do seu primo, né? E esse é um macaco Já bagunçou tudo Isso aí, minha filha Depois tem que arrumar, tá? Esse é qual? O urso Coelho Coelho e essa aqui é qual? Coelho O coelho? O que é isso? É o que? Sapato? É? Muitos anos Você quer água? Vai, todo mundo aí Já terminou essa daqui Melhor fazer no outro lado Tiago Tiago, vira aqui, vem Tiago, gente Cadê a chuchinazinha que você pegou? Ai, que lindo Quem faz isso é o lutador Nossa, minha franja nem parece mais franja, tá enorme Pois é Posso cortar? Eu fiquei sozinha da última vez Cortar Assim, ó Virou cabeleireiro Posso cortar, Tiago? Eu tinha que cortar aqui, assim, ó Posso cortar, então? Dá um beijinho na tia Dá, filho Dá um beijinho Tá com vergonha? Dá um beijinho Dá Ai, que lindo Eita, primeira vez no patinete Vambora Vai, filha Uhul Olha, ela já aprendeu a botar o pezinho Tiaguinho tá indo atrás É o que ele quer também Tudo que é radical, ela gosta Ah, agora ela quer de novo Vai, Aline Quer ver a parede? Olha a parede Agora eu vou na boca Eu vou pegar o pezinho Olha você Tá se escungalhando Ah, tá se escungalhando Que tristeza Não vai ver nada Vem, Aline Vem O bolo que ele mesmo enfeitou Né, Igor? O aniversariante Aqui, ó Aqui no papel, ó Aí depois você tira o do meu também Ó Tá, mano Você gostou do beijinho? Hum, que delícia o chocolate O gato Balançou, né Igor, vai bater no bolo, Igor Ai, Igor Vai, olha Para que o senhor possa educar o coração do Igor Para que ele possa crescer na tua presença Parabéns pra você 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 Oi gente, chegamos As crianças dormiram um pouco no caminho Mas acordaram Que bom, porque elas brincaram muito Se sujaram muito Na casa lá do meu sogro Depois no aniversário, né E nossa, eles Elas precisam De um banhozão Vamos tomar um banhozão Tirar esse penteado E depois vai dormir, né filha Tiaguinho já jantou lá mesmo Muita coisa eu não consegui filmar Mas foi muito divertido As crianças adoraram Deixa eu acender as luzes E foi demais Vou dar um banhozinho nela Prontinho, luz de banho tomado Olha que conjuntinho É rosa Samantinha rosa Azul Olha que conjuntinho lindo Que eu comprei na Marisa Foi baratinho Olha que shortinho fofo Cheio de gatinho Minha filha vai cair Deixa eu botar ela aqui pra baixo Pra vocês verem a estampa Olha que lindo Se ela parar quieta, né 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 Que foi Olha que lindo, gente Ai, ficou muito lindo nela Perfeito Elefante Que elefante Elefante Foi elefante Elefante e cobra Olha, não sei o que aconteceu Que depois que Louise saiu Do aniversário Ela começou a falar Que viu um elefante E uma cobra lá fora Não sei o que que ela viu Que ela tá achando Que foi um elefante E uma cobra Foi, filha Você viu um elefante E uma cobra Nossa E a cobra Nossa, filha Uma cobra Olha, as crianças Veem as coisas, né, gente Louise Viu uma cobra E um elefante Quando saiu lá Pelo portão Da casa Do Do Igor Que fez aniversário O que que foi? A cobra Você viu a cobra, né Quem acha Que ela vai dormir rápido Quem acha Depois desse banho Gostoso Hein É, já deu banho É, deu banho Tiaguinho Agora é minha vez De tomar banho Né É, tá cantando Quem acha Que Tiaguinho Vai dormir rápido Tá aqui, ó De banho tomado Mas tá tocando O violão dele Né, filho Você tá cantando Hum É Que nhanho Tá bom de tomar banho Esqueci de mostrar Trouxemos biscoito Que amassou um pouquinho No carro Mas vamos comer E trouxemos bolo Hum Vai ser meu café Da manhã Amanhã Gente Não vou filmar o banho Que eu vou tomar Esse banho de milhões Bem quentinho Que tá frio Aqui em Teresópolis Mas, ó Vou usar esse sabonete De melancia Do Boticário Delicinha Vocês precisam experimentar Vou usar também Esse sabonete De limpeza facial Né, de tangerina Eu vou usar ele Nessa embalagem mesmo Porque da outra embalagem Acabou Aquela que faz espuminha Então vou usar Esse aqui mesmo Amanhã eu encho Com calma A outra embalagem Gente E eu não vou lavar o cabelo Tá muito tarde Gente Falei que não ia lavar o cabelo Vou usar esse Brush 9 em 1 Da Borabella Que vocês sabem Que eu sempre uso Até quando eu não mostrar Porque eu esqueci Mas eu sempre uso Ele ajuda a desembaraçar Tem um cheiro incrível E olha que hoje Meu cabelo Tá embolado Eu sei que começa De baixo pra cima Mas primeiro eu gosto De alinhar aqui em cima Enfim É Gente Eu sou fascinada Em lavar o cabelo Falei que não ia lavar Mas lavei Cara Se eu tomar 3 banhos No dia 4 5 banhos Eu vou lavar meu cabelo 5 vezes Porque parece que eu não tomei banho direito Quando eu não lavo o cabelo E assim Ai que bote que eu morri Depois eu pego E assim Não foi nem brincar Eu só atarracha Eu morava em São Gonçalo Mas em São Gonçalo Foi muito calor Então lá a gente tá acostumada A tomar muitos banhos E todos os banhos A gente lava o cabelo Porque refresca Tudo né Da cabeça aos pés Meio que não dá pra refrescar Se você não lavar o cabelo Então eu tô meio que acostumada Com isso sabe De sempre lavar o cabelo Então eu sinto muita falta Quando eu não lavo o cabelo Eu só não lavo o cabelo mesmo Quando tá muito frio E aí eu não lavo Ou quando eu tô com muita pressa Né Pra sair e tal Mas gente Às vezes eu saio de cabelo molhado mesmo Não ligo Desde que o cabelo esteja limpo Eu amo Lavar o cabelo Sou apaixonada Por lavar o cabelo E acho nojento quem não lava Sem falar que eu tenho Muitos produtos bons Né Então eu fico com a vontade De usar o produto Ai eu vou Passar esse aqui Pra dormir Midnight fantasy Na versão body splash Que eu consegui no site Da 2M Importante Site não Eu acho que no site Até tem Mas eu consegui no grupo No grupo de encomendas Dá pra você se banhar Mesmo Porque é splash Tem um cheiro maravilhoso Frutado Pra dormir é top Que mais que eu vou usar Hoje eu vou dar Manteiguinha de cacau Bem comum mesmo Hum Que delícia Depois de um dia de milhões Maravilhoso As crianças se divertiram Eu me diverti O pessoal ficou feliz Que a gente foi Éder se divertiu Todo mundo se divertiu Foi muito legal Eu merecia um banho de milhões As crianças estão tomadas banho Prontinhas pra dormir Gostosinhas Depois de um dia assim De muita diversão Acredito que elas vão dormir A noite toda Porque elas estão cansadas Mas eu confesso Que não tô com sono Até assistirei um filme Com o Éder Hoje antes de dormir Ah Eu sempre uso Esse desodorante aqui Pounder Dry Mas eu comprei esse outro Pra experimentar Não sei se eu já mostrei Pra vocês De frutas vermelhas Aí deixa eu contar Esses dias eu passei E assim Nem me liguei Sabe Tipo assim Passei Cheiro da sua axila Do desodorante da axila Vocês ficam se ligando nisso Eu não me ligo muito Eu me ligo Se tá segurando O suor Se tá segurando O CC Não é não Eis que eu tava toda Sentindo um cheiro gostoso Gente Que cheiro é esse Que perfume foi esse Que eu passei Era esse aqui Não tem cheiro De frutas vermelhas Na minha opinião Mas tem um cheiro Muito gostoso E segura o suor Segura o CC Também E é isso Estou pronta Comendo um cheiro Comendo um cheiro De dormir gostosinho E vou dormir Não você vai dormir De cabelo molhado Eu tenho Costume de de vez em quando Dormir de cabelo molhado Então Não me incomoda Até porque eu durmo Com muitas mantas Eu não sinto frio Mas eu sei que faz mal Não é uma coisa Que se deve fazer Mas como eu ainda Devo ver um filme com Hebe Eu acredito que Vai secar Até eu adoro dormir Então vamos continuar O vlog até o final Até quando eu for dormir Gente Decidi terminar De secar o cabelo Que me deu um friozinho Mas Nossa Meu cabelo tá lindo Olha Gente Vou passar um pouco Desse splash aqui também Até porque hoje Eu tô afim de dormir Docinha 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 As crianças já estão dormindo Vou mostrando pra vocês Tomei um copo de achocolatado E vou dormir E é isso gente Boa noite Dorma com Deus O dia foi maravilhoso Amanhã vai ser melhor ainda E Se tiver mais alguma Coisa que vocês queiram Ver nos vlogs Me falem Porque eu vou sempre Gravar vlogs pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau